Ui ui ui, ui ui ui, ui 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 ui, ui 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 ahhh, posso que lhe chamam. Como é que é Maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazer's e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio de Just Cause 3. Menunhinhos, Rico Rodríguez, já estava cheio de saudades vossas, vamos ver o que é que nós vamos fazer. o vídeo de hoje vai ser um bocadinho mais rápido que eu estou gravando praticamente em cima da hora eu falo já com vocês, vamos ouvir Falco Maxime não vais pôr a libertar penússilas outra vez dá-me a emoção que vão ser missões secundárias aliás, eu não vou libertar nada hoje hoje vou-vos trazer missões secundárias aquelas missões tipo conduzir, bater tempos há boias pelo mapa e isso vai fazer com que eu desbloqueie veículos e isso vai fazer com que eu desbloqueie armas o que eu vos estava a dizer o gameplayzinho 2 vai ser um bocadinho mais curto porque eu estou praticamente em cima da hora de lançar o meu episódio e porquê? Porque eu não estive por casa estive no bar One Up Gaming Lounge com a CMTV para uma entrevista vou aparecer no próximo dia 23 e conto com vocês no programa Falar Global da CMTV dia 23 vamos lá estar todos, miguinhos bom, ok, deixa-me ver ela quer que eu vá para aqui libertar províncias mas tu, olha por exemplo, esta aqui podemos libertar já, podemos libertar esta aqui, não custa nada devem ser estas duas hilhotas aqui devem ter alguma coisa para libertar o que é que vocês acham? ou quem sabe, aqui vamos marcar aqui vamos marcar aqui e depois já vemos o que é que nós vamos fazer o que é que eu vou mandar vir? Ricardo, vais mandar vir um helicópterozinho? era boa ideia, o que é que tu achas, Rick? não é mal pensado, não é? vamos mandar vir já um helicópterozinho entregazinha especial deixa-me ver veículo helicóptero vamos mandar vir o Polska Gogolska temos a CS Negociatore bum, bum, bum temos uma nova arma aqui o que me parece bem já, que é uma da rápida vamos mandar vir vamos mandar vir mais munição para a nossa metralhadora que é esta aqui e vamos mandar vir mais esta para a nossa Light Machine Gun que é a que eu gosto de usar que tem balas que nunca mais acaba vamos fazer pedido e vamos a mandar isto aqui para o chão na esperança que o helicóptero venha ainda esta semana não é, Zé? porque o maluco do... como é que ele se chama? o maluco do... Mario Frigo aí está ele já proporcionou entregas ao Rick Zell vamos ver se o helicóptero não esbelode normalmente nestas entregas o helicóptero vai com esporcos olha, viram aquele saldo que ele deu? era o suficiente para o helicóptero em esporcos bom, isto já abriu apanhar aqui municielzinha da boa deixa-me ver o que é que eu vou fazer vamos pegar nesta aqui e mais não é nada nem de resto está tudo feito já no final não precisavas de mandar vir tanta coisa que tiveste para aqui gastar dinheiro esquisadamente bom, bora vamos entrar dentro do helicóptero vamos sair daqui a fundo e vamos para o nosso objetivo fica a 7 km por hora o que é que és daqui, maluco? olha, não é por gás vinhas é maluco? bom, vamos ali para o nosso objetivo fica a 7 km em qualquer coisa não está assim tão longe tão longe a ver o que é que se passa o que é isto aqui? a 500 e tal metros é um carro qualquer de entrega de certeza que eu vou ter que matar o gás fazer mais não sei o que mais não sei o que não é, Zézocas? bom, vamos até lá bora, venham daí pois, Zézocas eu bem sabia que esta parte da ilha não estava nem explorada nem destruída por isso é que aquela ilha está ali por destruir temos aqui muito trabalhinho para fazer e provavelmente eu já sei que esta área é restrita ah, parece que não precisam de mim ah, não precisam de ti tu vais começar já a levar a rockets tu não sabes, Rick vais começar já a largar tudo de balas daqui não destaca nada mas vocês estão a ficar quietinhos todos, meu sério eu estou a deixar cair oh, 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 oh o que é isto? sério? não, não mas se calhar precisar de isso aqui o que é que tu achas? bora? se calhar é melhor sair não? toma, toma isso olha, olha não, não, não ah, tu isto agarraram o helicóptero anda, anda, anda anda, faz favor isso anda, anda, anda anda, agarra isso estava a ver que não, Zé que não estou agarrava bora este helicóptero tomou por causa dos mísseis sai, sai, larga, larga que é meu larga que é meu, Zé larga isso agora sim agora é que vamos começar a metralhar aqui assim para o helicóptero ah, olha aí o helicóptero eu tenho que acabar já contigo ah, quem é que me está a acertar e já está a deitar fumo por todo lado, Zé espera-me 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 que eu não acerto o helicóptero ah, como é que as cais me acertou eu não lhe acerto Zé, sério? ah, e agora caíram uns dois vou ter que me narrar lá mesmo para a ilha eu já sabia que isto ia correr mal, não é, Zé há boi é que já não libertávamos aqui uma cena eu já sabia que tinha tudo que eu percê bora, aí vamos nós vai haver cegado isso é certinho vocês já sabem disso, né vocês já sabem que vai haver cegado entrando na província de Petra o problema é que isto é tanta coisa aqui por destruir e sabe o que mais? eu ainda não destruí o instrumento não nada, nada, nada nada, nada bora, é isso entra já aqui neste helicóptero o que é que tu achas? era uma boa ideia, né não vou começar a destruir, Zé agora destruir, olha aí olha aí não me esteja bom já a acertar, mano olha aí, Zé, olha aí olha aí que eu vou acabar com a tua raça percebe, Zé percebe, Zé ah, mas este já foi, ok menos um aí, Zé estou-me sempre logo a acertar, meu é sempre a mesma coisa bora, 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 estraja a isto este já foi, ok até aqui tudo bem para de me acertar pode ser, não? bora isso muda já para a cena e aproveita já o copo quem é que é isso? vai jogar isso ah, já sigo como é que é de ser? como é que tu já assistes pelo copo? consegue explicar à gente? e estás a levar morteiros de onde, meu e agora vais levar com outro morteiro? arranca, arranca, arranca isso mimar a conta, Zé mimar a conta bora, 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 bora isso, estraia isso bora estão sempre a levar, mano como é que estes gajos têm tanta pontaria que eu não sei, meu pô, richatei um bocado às vezes, meu olha, olha quem és tu, Zé? de onde é que tu vens? sabes que não vais mais nada daqui, nem? não, mas já foste tu, olha, não morreu tanto que o explosivo não morreu o explosivo não morreu o explosivo não morreu sai daí, não vais morrer, sabes isto, não? anda cá, anda cá bom, Zé, vamos começar a limpar isto se não nunca mais é sábado, nem? isto aqui se calhar é melhor começarmos a limpar já aqui a situação, nem? a mandar para a base, se calhar o que é que vocês acham? talvez para ali já vi que, já vi que tu vai destruir isto vais, rico vais morrer esta semana talvez já foi quero ver, já menos um tá? boa menos outro vai isso bora, bora, bora anda nunca mais vais sair daqui, nem, rico bora isso calma isso comemos um esse já foi menos outro bem isso bora bora, bora, bora mexe, 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 mexe deixa saltar assim é mais fácil isso agora agora pega os ninhos e faz assim bem se isto furasse, tem? não fura não fura já sabia? está tudo a disparar para ti bora, bora destrua isto destrua isto bem isso anda sai, sai, sai isso mesma conta mesmo conta quem é que abriu isto? se calhar é melhor entrarmos aqui no tanque não, que é caixa esteve aqui é bem julgado bora, 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 bora isso olha, olha ai, menzinha do céu foi uma mesma conta vamos lá o que é que são vocês abre isto é para eu entrar abre isto para eu entrar abre isto para eu entrar bora abre ao favor olha ai não me tens o acertar toma não me tens o acertar isso bem aberta esta portinha sempre bem aberta bora, deixa passar deixa passar que é para começar a mandar cenas abaixo aqui, já está destruído já, já está bora vamos começar a dar uma voltinha aqui ao mapa com o Inge e começar a destruir não é, Zé? ok ok está feito bem julgado enquanto isto se aguentar vamos continuando com isto sai daí, meu mas maluco o que é que tu vens fazer atrás de um tanque eu estou todo a esperar para mim mas é igual para mim isto não vai dar em nada não é oh, mas isto já foi ali, tal já foi também bem julgado bem mísseis chegando e agora queres fazer o que? agora, que ele está a cair também o que é que há mais para destruir? olha, aqui estão bons para destruir está tudo bem com vocês? isso não dá nada isso não dá nada tropas rebeldes por terra não dá nada não dá nada isto dá é começar a destruir tudo sabes ou não? eu vou ter que adiar estas torres aqui que é para começar a mudar helicópteros abaixo e é precisamente isto que eu vou fazer agora bora, bora, bora isto é rápido isto é rápido ok bora, bora, bora que é isso? que é isso? bem? nice bora, bora, bora entra bem jogado isso bomba já foi agora o que é que nós temos aqui mais? lá em cima ok mais mais é cá e mais olha aí olha aí olha aí vocês está já tudo a arder meu está tudo a arder olha aí estão a acertar olha isto já foi também e só querem arrebentar com isto e pirar-me do tanto ah, arrebentou-o tanto vocês perceberam, não é? e usar o canhão para mandar aquela torre de água abaixo também e ficava já feito mas ok vamos tentar arrebentámos com a maioria das coisas agora vamos ter a procura devemos ter que andar à procura daqueles geradores escondidos das parabólicas de comunicação e dessas coisas todas e assim já vamos libertar pelo menos esta ilha ficamos com mais uma ilha liberta porquê? porque nós temos as missões principais bloqueadas porque vamos ter que libertar pelo menos mais 3 províncias para continuar com a missão principal e isso também pode ser feito em vídeo bom, vocês okas já cá estamos vamos tentar vir aqui até a cima para ver o que é que eu vou fazer é isso mesmo libertar aqui a situação estou a dar as confusão queres o que? estás a botar para mim para quê? olha, olha, olha olha, olha sai daí deixa eu te maluco não convergir para a coordenada a seguir não convergir nada deixa, anda, anda manda isto abaixo vai, vai, vai é nosso boa deixa lá o que é que há para fazer temos aqui um gerador um bocadinho mais afastado a tal torre que tens que mandar abaixo fica ali e há aquela torre é grande meu o que é que eu vou fazer aqui aqui nesta vou ter que mandar isto abaixo como é que eu vou como é que eu vou mandar isto abaixo talvez assim, nem? olha isso ah, já percebi então anda cá, meu bem anda cá vou acabar contigo eu ia buscar o rocket mas não, eu tenho isto até agora olha, mandaram isto abaixo que é dois malucos 僕, estou a acertar não sou de aqui eu esqueço men bora, bora, bora está alguém da faca até aqui dá, dá, dá isso, bem jogado vamos ter que ir lá acima àquela torre que é mais complicada pelo que ai, olha, aí não me acerta ê ele povo meu como sempre a acertar estes gais o que é que há mais para fazer anda, anda até lá cima Oh, mas agora não vais ficar de cabeça para baixo Como é que é possível? Não pode ficar de cabeça para baixo Ei, parem de me acertar, meu São um boi das chatos estes gajos, Zez Fogo Ah, tu me vais lá para cima, meu Faz sabor, né Sai daí, Zez Vai te lixar, este já está? Mais, há aqui mais? Tu, mas já pôs Ah, vão se lixar, meu Os três, Zez Já morreram os três Ó Vem, estás a sor, sabes disso, não é rir? Então, entra lá nisto aqui Entra lá nisto, nós temos isto aqui para tratar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Anda, anda, isto não reventa, Zez Sério? Ah, estava a ver E mais, o que há mais para fazer aqui, Zez? Não deve faltar muita coisa Ah, temos aqui umas cenas aqui em baixo Devem ser geradores, não Falta um tanto de combustível Um controlador de subestação Um transformador e já está Não custou muito Está onde? Está aqui por baixo mesmo Umba Tudo a arrebentar-se Ah, deve ser no interior, não? Deixa eu ver se é Deixa eu ver se é Deve ser no interior, não é, Zezocas? Mas diz que é aqui Como é que é aqui? Ah, é no interior O interior É, eu já sabia que tinha Tinha aqui uma parte de dentro, não é? Não, mas não tem interior nenhuma Entrada nenhuma aqui What? Sério? Isto deve ser onde, Zezocas? Como é que isto deve ser? Ah, já estou a sair do outro lado oh my god como é que eu vou dar com isto ah deve ser na torre ah meu deve ser na torre pois é deve ser no interior da torre acho eu será deixa-me ver ah para de me acertar estes gajos olha é ali ali tá ali que o alho é ali meu agora bora 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 esse esse bem chegado aí ele já está mais esse já me deu a vida bem ai olha aí você está me acertando deixa-me ser maluco o que é que há aqui mais mas isto é aqui na minha zona supostamente ou mais acima ou mais abaixo de mim deve ser mais acima o combustível deve ser em baixo então vamos lá ir ali para cima eu vou olhar aquele gajo então Zé está tudo bem contigo ou não queres gerar gente olha não lhe deu sério acerta-lhe e não lhe dá mano e não lhe dá e não lhe dá mas quem é que és tu queres me dar títulos comigo ou já foste só para não teres a mania será onde ali mais para cima mais para baixo não faço ideia Zé deve ser por mais para baixo tem vamos lá vir aqui buscar munição ok boa vamos lá ver se é aqui que não parece que seja vamos ter que ir lá mais para cima né é isso calma vou lá ver se é aqui ou é sério rica pode ficar de pernas para aqui oh my god é tão difícil às vezes uma coisa tão simples não é isso ah para de me atirar com isso olha ah vai tudo cheio eu não fiquei aqui preso liguei olha o que que era aqui Zé fiquei ali preso mesmo olha aí não estejas a acertar Zé eu já tratei do turma lá em baixo vou tratar a ti também hein aí tá aqui olha eu não tá aqui se calhar fazemos isto assim tá feito ok caos tá feito nós já conseguimos libertar é vocês ok espero bem que tenham libertado a província deixa-me ver se libertei ei 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 tá bom não precisa explodir mais nada já tá bom Zé já tá bom base militar de libertada deixa me ver ainda não tá me dá cenas aqui por libertar Petra ainda não está libertada como é que é possível que mais bases é que deve haver aqui será que é nestas duas ilhas certeza absoluta né Zé deve haver para ali uma cena qualquer deixa eu ver onde é que tá a marcação que eu fiz aí aquelas duas ilhas devem ter um centro de comando ah ah bom vamos fazer aqui uma missão Zita agora vamos fazer aqui uma missão Zita que é esta aqui fica aqui quatrocentos e qualquer coisa metros nós bora vamos embora e vamos fazer uma missãozinha diferente em vez de estarmos a fazer cenas a libertar e depois em offline faço isso curtam olhem a desculpa que eu vai dar vamos ouvir a desculpa da lufritenses a honra é o progresso não tem que ser a verdade que não que nada está errado é a mesma com o presidente o ele quer mandar a base a base para fazer um parque aquático tá certo bom vamos Vamos iniciar o tour de puncta, de planador, ui estas missões são brutais, tenho que fazer 34 mil, tem sempre uns círculos maiores e uns círculos mais pequenos, estas missões são brutais, é que o planador eu tenho que passar por dentro de uma série de trajetórias, vamos tentar ver se o riquezão consegue fazer esta missão, normalmente tem que-se usar o gancho também, porque chega ali uma parte que estamos a voar tão baixo, temos que usar o gancho para ganhar balanço, vamos ver como é como vou safar e se o rique é assim tão bom no planador, bora, siga. Ok, perfeito, agora vamos ter que puxar aqui um bocadinho mais para cima, ok, já estás a falhar isto daqui, já falhaste, não interessa, agora puxa para cima, passa ali a rezar, isso, bem, tenho que chegar um bocado mais para a direita, ai, as és a sério, estes gachos são maluncos, são maluncos os aos és, ui 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 Ah, consegui lixar mano, olha olha, olha olha, olha olha, ai Freezinha do céu, eu não estava a acreditar que eu ia conseguir fazer isto à primeira, você era rique, ui 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 não vais conseguir fazer à primeira vai, já estou puxado bem para cima o que ele está abaixo, � Parrion processed, passa naquele também, passa naquele também, passa naquele em 34.000 mas conseguimos concluir, estas missões são bem fixas olhem ali, desbloqueámos, mão firme modo de engrenagem desbloqueado tem que começar a fazer mais missões dessas próximo desbloqueio, impulso, 4 engrenagens restantes é estas engrenagens que fazem desbloquear aquelas missões bom, Zezoca, vamos ficar por aqui espero que vocês tenham, vamos só desbloquear um modo novo, já agora, engrenagens fica onde? anda lá é aqui, na asa que é, deixa-me ver, tem dois desbloqueados, ok, este é o que? caixar e impulsionar ativar modo e ativar modo posso ativá-los todos, disparo qualquer arma enquanto puxa ah, nice que eu tentei fazer isto outro dia e não deu ganho um impulso de velocidade ao fazer o L2, vamos lá tentar fazer estas habilidades, se eu conseguisse ir dentro da água eu não sei se vou conseguir se identar ah, deixa-me ver acho que tinha que ficar a carregar no L2 tem que ficar a carregar no L2, acho eu tenho que fazer L2 L2 e o gajo dá uma volta deixa-me ver uuuh, yeah, bem fixe meu e o outro é puxar, como é que era? género puxar ah, não está a disparar uuuh, já vi tudo bom, zezocas vou-te ficar por aqui espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio ou me diz sair o pack opening amanhã vai-se pack opening com o Dazer likes aonde estar embora adicionais favoritos e vemo-nos no próximo episódio com vocês é reifuzeiros até a próxima e fui obrigado tchau